Olá meus amores, tudo bom? Mais um dia aqui com vocês respondendo as perguntas e muito obrigada por todos que deixam suas perguntas. Quem tá sempre deixando, eu tô sempre respondendo por aqui, então não deixem de deixar sua dúvida e comentar aqui embaixo o que vocês querem saber, tá? Sobre maquiagem ou sobre qualquer outro assunto que eu tô sempre trazendo nesses vídeos, que é justamente pra isso. Antes de começar o vídeo, pra quem ainda não sabe, eu fiz um curso gratuito de design de sobrancelhas para maquiadores, onde eu me ensino você a corrigir a sobrancelha com a maquiagem de forma natural, tirando todas as dúvidas. Então não perca essa oportunidade de participar desse curso que é gratuito. Se você quiser assistir ele, é só acessar o link que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, fazer sua inscrição e aí você já terá acesso a todas as aulas. Aproveitem, hein? Espero vocês lá. Então é isso, amores. Vamos lá! Quem que mexeu assim? A primeira pergunta vai da Josi. Mais uma perguntinha, kkkk. Por que você usa dois pós? Tipo, sempre o translúcido e outro da cor da pele. Gostaria de saber se só o translúcido ou tem que ter o outro da cor da pele. Obrigada. Beijos! Beijos, amores. Então, nos meus vídeos, na maquiagem pessoal e profissional, eu geralmente utilizo o pó translúcido na área central do rosto, onde eu passo o corretivo claro pra iluminar e nas outras partes eu utilizo o tom da pele. Por quê? O pó translúcido, ele é um produto que por mais que ele não seja o branco, seja o tom da pele, universal, aquele rosadinho, ele vai gerar uma certa iluminação pra essa pele. Quanto ele vai iluminar vai depender do tom da pele da pessoa. Se for uma pele mais clarinha, vai iluminar um pouco menos, uma pele mais morena vai iluminar um pouco mais. E no caso, eu utilizo o pó da cor da pele ou, às vezes, até um pó mais escuro pra gerar contraste. Simplesmente pra isso. Porque se eu passo pó translúcido, às vezes, nas regiões que eu fiz o contorno, ele vai tá clareando um pouquinho. Então, eu sempre faço essa mudança de pó só por isso. Não quer dizer que você não possa usar o pó translúcido em todo o rosto. Pode sim, porque ele é um pó que não vai alterar a cor da sua maquiagem, do que tá por baixo. Porém, ele pode dar uma leve clareada. Então, por isso, é justamente por isso pra dar contraste na pele. A próxima pergunta vai da Isa Souza. Bah, você acha importante trabalhar uniformizada? Como você acha que devemos nos vestir? Bom, como eu acho, né, que profissionais devem se vestir, é muito pessoal. Porque eu acho que você tem que ver uma roupa que você se sinta bem. Então, eu vou passar aqui dicas que eu acho que vai te deixar mais profissional na hora do atendimento. O preto é uma cor muito básica, que não chama atenção, que vai ser sempre aquela cor coringa. Se você não sabe o que usar, coloca uma blusa preta, uma calça preta e ok, entendeu? Então, não tem erro. Porém, se você não tem, não gosta e tal, não tem problema você usar a tua roupa, que você se sente bem. Eu, por exemplo, não uso só preto nos meus atendimentos. Se eu quero usar uma blusa verde, um colete verde como esse, se eu quero usar uma calça jeans azul, se eu quero, sabe? Eu não me importo. Se eu quero usar um blazer vermelho, eu uso. Porque é uma roupa que eu vou me sentir bonita, eu vou me sentir bem. Agora, cuidado com roupas que chamem muita atenção, peças de roupas muito diferentes, decotadas, muito abertas, regatas abertas, muito soltinhas, tá? É, shorts, se for shorts, procura usar um shorts mais comprido ou uma saia, caso seja a saia abaixo do joelho, tá? Eu sei que tem cidades aí que são super calor e vão dizer assim, não tem como eu usar uma calça. Então, tudo bem usar um shorts, uma roupa mais fresca, só cuidado com essa questão de não mostrar demais, tá? A sempre não chamar atenção na roupa, tá bom? Essas dicas que eu tenho pra vocês. A próxima pergunta vai da Fernanda Macedo. Mas às vezes a pessoa leva suas próprias maquiagens por motivo de saúde, como alergias. E aí, você negaria? Bom, essa pergunta veio do vídeo em que eu respondi uma perguntinha que falava se caso a cliente trouxesse a necessária dela de maquiagem, as maquiagens pessoal pro maquiador, né? O que eu achava se deveria maquiar ou não? E eu respondi lá naquele vídeo que não, que eu acho que quando a pessoa traz a sua necessária de maquiagem, você deve se impor e não aceitar, né, usar os produtos que não são certos. Porque afinal de contas, você é um maquiador, você já tem os seus produtos, já tem os produtos que você é acostumada a usar, que você sabe o efeito deles. Então, eu não acho legal, acho que você tem que se impor nessa ocasião. Mas é claro que caso a pessoa traga uma base, um corretivo, os produtos ali de pele, que ela sabe que não dá alergia nela, porque ela tem algum probleminha de pele, ela é uma pessoa alérgica, pele sensível, tudo bem. Mas isso na hora, a pessoa vai chegar e vai te falar, sabe? Olha, Bárbara, esse produto aqui eu tô usando porque é o único que não me deu alergia, já testei outro. Então, eu acho que nessa ocasião não tem problema nenhum, tá? O problema é se a pessoa às vezes vem com os produtos dela, querendo que você use base, corretivo, pó, blush, iluminador, paleta de sombra, sabe? Tudo ela quer que você use dela. Aí eu acho que fica muito chato e sim, eu não aceitaria isso não, entendeu? Agora o problema de pele, alergia, ela traz o produto que ela sabe que não vai dar nada, não tem problema não, tá? Então, nesse caso, não deixaria de maquiar de maneira alguma. A próxima pergunta vai da Paula Brito. Acho que é só comigo no mundo que tá tudo errado quando passo hidratante. Daí sim, minha pele não dura nada, a base abre, principalmente no calor. Só hidrato quando não vou usar maquiagem, ou seja, à noite. Depende muito aí o que você tá passando na tua pele, o que que tá acontecendo. Pode ser que não seja de hidratante, ou pode ser que sua pele realmente não se dê bem com hidratante, só que vou te fazer uma pergunta, você já testou vários hidratantes, ou você tá falando de um em específico? Porque às vezes é o hidratante que você testa uma, duas, três vezes e não dá pra sua pele, tá? Se você consegue fazer uma pele bonita, que fit com aspecto natural, sem hidratante, ótimo, ok, entendeu? Mas eu, na minha maquiagem profissional, que eu faço nas minhas clientes, que precisam que uma maquiagem dure oito horas, dez horas, eu sempre passo bastante hidratante na pele, faço uma selagem perfeita, e essa maquiagem dura às vezes 24 horas se precisar, tá? Tem pessoas que usam aí a maquiagem no dia seguinte, e fica bom. Então você tem que ver se não é esse hidratante que você tá usando que tá acontecendo isso. E mais uma coisa, talvez você esteja passando hidratante sim, que seja bom, só que você não tá selando a pele direito. Eu aqui, nos vídeos de automaquiagem e de maquiagem profissional, eu selo muito bem a pele. E eu vejo que, não só eu, mas vários maquiadores, vários profissionais, quando eu vou assistir os workshops, fazer cursos, eles selam, às vezes, até mais do que eu selo, entendeu? Então, realmente, pra que a pele dure, você precisa de uma selagem completa. E pra isso, você precisa fazer uma boa preparação, que o hidratante é essencial. Então, reveja aí um pouquinho, responde aí embaixo pra gente saber se você já testou outros ou não, ok? A próxima pergunta vai da Patrícia Narciso. Oi, Bárbara, você já passou por essa situação? Maquiagem é a cliente e ela não tá acostumada com o olhão, meio que bem esfumada, elaborada, e ela diz que não gostou. Se não, qual seria a sua reação? Beijos, você arrasta. Obrigada, amor. Olha, eu vou falar pra vocês algo que eu acho que eu nunca comentei aqui antes. No meu atendimento, no meu dia a dia, como maquiadora, né, atendendo as minhas clientes, eu não tenho o costume de fazer super maquiagens. O meu estilo em si é uma maquiagem mediana, no sentido de intensidade. Porque, assim, quando a cliente senta na minha cadeira, eu faço duas perguntas essenciais pra ela. O que que você gosta na maquiagem e o que que você não gosta? Ela vai falar pra você e aí você vai saber o que deve ou não passar nessa pessoa, entendeu? Então, comigo, assim, já aconteceu da pessoa se estranhar por não estar acostumada a usar maquiagem. Já maquiei pessoas que nunca se maquiaram na vida. Então, não tem como uma pessoa dessa, assim, se ver e se achar natural. Ela vai se estranhar, entendeu? Mas, no caso específico que você falou da cliente não estar acostumada com o olhão, eu não lembro de já ter acontecido comigo, porque, no geral, eu faço maquiagens que eu sei que não vai ter erro, entendeu? No máximo, vai acontecer da pessoa dizer, olha, eu acho que poderia intensificar um pouquinho. Aí, beleza, tranquilo, você vai ali, intensifica um lápis, intensifica um delineado, uma sombra pretinha, você consegue alterar depois. Agora, o contrário, não tem como arrumar. Então, sempre vai no mais certeiro e, se precisar, você vai ali, intensifica um pouco. Bom, meus amores, hoje essas foram as perguntinhas selecionadas. Continue deixando aqui embaixo as perguntas e vocês pra eu trazer pros próximos vídeos. E, já sabe, não esquece do like. Eu sempre faço os vídeos aqui com muito amor e carinho pra vocês. Então, é muito importante pra mim, pra ajudar no crescimento e divulgação do canal, ok? Pra eu não parar de fazer vídeos aqui. E, também, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, ok? Então, meus amores, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!